Quero brincar, brincar do que? Não, é quando alguém... Ah, tá. Brincar comigo, eu me chamava. O PK pode brincar também? Ou o PK pode pousar aqui na minha casa, mãe? Pousar? É. No interior a gente falava pousar. Chamar o amigo pra pousar em casa. Nossa, a gente chamava o nome da pessoa na porta da casa dela, gritava. Não, mas pra... Não, tô falando pra avisar pra mãe. Como que você avisava? Tipo, avisar pra mãe, perguntar pra mãe se pode. Ah, eu vou na casa do Phelps, tipo assim? É, pra dormir. Tem que ser pra dormir, não pra brincar. Porque é pra dormir. Posar é pra dormir. Você nunca dormiu? Não, só depois de adulto. Ah, sério? Caralho. Que maluco. Isso aí é bem diferente. Ah, então. Ahn... Eu abri, eu já te chamei. Teve um dia que eu, quando eu era criança eu tinha algum rolê com um amigo assim, eu ia brincar, ir na casa dele, sei lá. E aí a minha... Aí eu cheguei e falei pra minha mãe assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vou chamar o meu amigo de Lucas. Ah, eu tô... Já volto, mãe. Eu tenho um encontro com o Lucas. Um encontro? É, então. Aí minha mãe ficou assustadíssima e ela ficou, mano, como assim um encontro? Eu tinha, sei lá, nove anos. Eu fiquei, não é assim, fala. Não, filho, não é assim. É, o encontro é foda. O que é encontro? Não é encontrar outra pessoa? Tem que fazer isso. Então fui pela lógica, tá ligado? Manda um pog aí. Que pog, mano? Um pog? Você entrou? Espera aí, tá. Loading assets. Essence. Eu tô com uma ideia de deixar inglês as coisas, só que eu não tô percebendo, cara. Ah, é porque é muito English ele, né? Tudo muito internacional. Mas eu tava jogando... Eu tava jogando Elden Ring com a... com a legenda em inglês agora. Eu parei de jogar em português a legenda. Ai, nossa. Não, é porque a legenda da Elden Ring é muito zoada, cara. É, ruim mesmo? Em português. É tipo assim, você pega um item, a espada grande, vai. Aham. Aí a espada grande em inglês é tipo, essa espada é... Ah, as legendas! Ah, você mostrou. Eu já vi, eu já vi. Não, você mostrou. Eu acho que eu vi no Twitter. Alguém falando, nossa, a descrição dos itens em português não tem nada. A descrição do item em inglês tem toda a lore do bagulho. Tem tudo, tudo muito bonitinho. E aí, em português é... Essa é a espada grande. Ela é muito grande. Ah, tô falando que já mudou. Mudaram? Mudaram. Ah, então... Eu acho que quando lançou só tava assim, então. Nossa, ia ser muito louco, mano. Um Souls-like no Hyper Translate, aí eu jogo, velho. Haha, te ajudo, te ajudo. Aí eu jogo Souls-like. Ah, e o tubarão aqui. Ah, eu vou fazer comida. Ah, eu comi cru. Cru? Não tem, tem carne de tubarão aí. Não, eu comi sem querer carne de tubarão. Cru. Mas tá cru? Não, eu tinha uma no inventário e fui botar. Ah, tá. Ah, tudo bem. Daqui a pouco a gente procura uma Terapuda aqui. Vou pescar. Comecei a jogar Elden Ring de novo. Legal. Legalzinho. Eu gosto. Esses são os tipos de jogos que eu me acho bom, tá ligado? Porque geralmente eu não me acho bom em nada. Aham. Legal isso. Eu te acho muito bom em jogo de ritmo, tá ligado? Obrigado, PK. Você fala Souls-like, você fala? Será? No seu caso ou não? Não, não, no seu. Sim. Entendi. É um gênero de jogos. É um gênero de jogos. É uma música triste, velho, caralho. Uhum. Você tá com fome aí ou não? Ahhhh... Não. Comi um hambúrguer. Não, tu é um personagem, ô caralho. Ah, não. Eu tô fazendo comida. Eu ia comer. Nossa, tá cheio de peixe. Aí, chegamos. Eu tô pescando, tô pescando. Ah, tá. Eu vou pegar água e vou botar água salgada. Bom, eu nem sei o que a gente pode fazer aqui. Nossa senhora! Oh, não pede a nossa coisa, não. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu acho que não é uma boa a gente ficar aqui. Olha lá, vai dar errado. Nossa senhora. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pera aí, não, não, calma. Vai atracar. Ih, prendeu. Eita, nois. Nossa senhora. Deixa eu pescar. Que isso, que... Phelps, Phelps, por favor, sai daqui, sério. Vai bugar o BACCP dele. Não, eu vou fazer uma âncora, pera aí. Tá me dando enjoo com isso aqui. Calma, calma. Eu peguei um mapa. Ah, eu fiz uma âncora. Eu vou deixar a âncora... Mano, mano, sai daqui. Calma. Onde eu deixo a âncora? Onde fica a âncora? Ah, tem que ser no meio. Um buraco em volta. Puta que pariu. Ah, ele tá aqui, mano. Sai! Calma, a gente vai sair. Não vamos, não. Tá me dando tontura isso aqui. Calma. Vou vomitar, mano. Calma, calma. Não tô mentindo. Calma aí. Tamo saindo. Mas a gente tem que ficar nessa ilha um tempo. Um tempo. Pteracuda. O que que é uma pteracuda? Ai, caralho. Peraí que eu vou colocar a âncora aqui atrás, tá? Ó, a âncora tá aqui, tá? Foda-se. Que isso? Caralho, que da hora essa âncora. Não, vou voltar, porra. Motion sickness. Eu acho que é isso aí que eu tô sentindo. Sabe uma coisa que eu fico muito enjoado sempre? Quando eu leio dentro do carro. Eu fico com muita dor de cabeça, cara. Ah, sim, sim. Muita. Também é normal isso aí. Tá bom. Cadê o balde de comida? Onde que era mesmo? Mano, para de misturar as coisas, cara. Pronto. Eu não misturei nada. Nossa. Tudo junto aqui? O baú de comida? Ah, não. Esse é o meu inventário. Oh, meu Deus do céu. Subi isso aqui. Aê. Deixa eu dar uma explorada nessa ilha aqui. Ih, caralho. Tem uma arrombada aqui, mano. Tem uma arrombada. Ah, você tem lança, mano. Já vai ali. O cérebro tá parado e o corpo tá em movimento. Aí o cérebro acha que é algum vírus. Então faz sentir enjoo. Que? Vírus. Eu tenho vírus. Você tem o vírus? Ai, filha da mãe. Morra. Ah, eu que falo isso. Morra. Morra. Toda vez que eu jogo um jogo, eu mato um bônus. Ai, que cacete. Ah, não. Morra. O que é? Ele tá aqui. O que é ele? O javali. Ai, cara. Ai, que susto. Ai. Eu vou te defender. Eu acho que eu vou te defender. Eu vou morrer. Eu preciso só bater e rolar, cara. Pensou? Seria bom. Eu faço assim. Ih, quebrou minha lança. Ai, viu? Não enxergo, cara. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que ele veio atrás de mim. Não, ele tá aqui. Puta, eu preciso de tábua. Nossa. Puta que pariu, fodeu. Você tem tábua? Acho que sim. Ai, porra. Não enxergo que tá muito escuro. Ai, cadê ele? Ah, ele morreu. Morreu. Ah, é a visão que fica parada, então. E o corpo mexe. Preciso fazer uma lança, porque o tubarão veio aqui fazer um nhaque. Ele veio o quê? Nhaque. Vou fazer comida aqui. Vou fazer um steak. Steak? Pô. Esse aqui é o quê? Pau? Toma. Obrigado. Puta que pariu. Ai, vou ter uma peça de cabeça de tubarão, que eu tenho duas. Não quero. Tomei poggers. Poggers. Tomei poggers mesmo. Mamadeira. Poggers. Poggers no cheque? Poggers. Poggers. Você matou o bicho lá? Matei. Boa. Muito fácil. Too easy. Não. Não. Pega aí, mano. Faz uma cama pra você aí. Vamos deitar aí, mano. Pra amanhecer. Vai logo. Eu tô sem madeira. Ih, tá comendo um negócio. Ih, meu Deus. Quebrou minha lança. Aí fodeu, né? Tô subindo aqui procurando um lugar pra pegar... Preciso de scrap. Preciso de três scrap. Scrap. Scrap? Não tem aí no baú? Não. Ih... Caralho, que isso? Tacou granada em mim, filha da puta. Tacou granada? É. Como que sobe essa porra? Preciso de tábua, cara. Assim? Não é. Acho que era ali. Não dá pra pular ali? Preciso de tábua? Você me deu. A tábua que você me deu. Scrap é difícil. Ah, aqui. Vem pelo lado dela. Tacou de novo granada. Passarinho fica tacando granada em mim. Capos, o que você fez hoje? Eu? Fui no mercado. Fiquei... Fazendo uma planilha. O que é isso? Olha que bonitinho. Da hora. Morre, morre. Fui pilates. Ah, maneiro. E você? Eu... Acordei. Pedi uma comida. Depois eu... Almocei. Aí eu comecei a editar. Aí depois eu arrumei umas coisas aqui em casa. Depois eu fui gravar vídeo e agora eu tô em lá. Uhum. Maneiro. Maneiro, né? Bem bom. Queria sabe o que, mano? Queria scrap. Pacote decorativo. Ah! Um guarda-louça. Você deve dar pra guardar mais coisa. Louça? Pra que louça? No meio do nada. Ah, então. Ai! Oh, na moral, vamos sair dessa ilha. Eu preciso pegar coisa nela. Eu não tenho mais nada pra usar. Pegando madeira aqui na ilha. Machado. Por isso que é decorativo. Ah! Produtivo, meio-dia. Acho que sim, mas poderia ter sido mais, tá ligado? É isso que eu fico um pouco chateado. Tipo o quê? Ahn... Não deu pra gente gravar pros rapazes, tá ligado? Gulati não consegui hoje. Aí você ficou meio... Dessa feira é meio chato. Aí amanhã não vai ter, tá ligado? Aí eu me sinto... Mas... Aí eu vou compensar o sábado. Entendi. Cocô. Cocô. Mano. Hum. Já explorou aí a ilha? Eu peguei bastante madeira. Chega aí. Deixa eu pegar mais, calma. Tem que ver se ainda tem lá embaixo... Ah, tem mais madeira aqui. É... Cobre e ferro. Precisa de bastante. Ai, caralho. Tô com a metade da vida, mano. Por causa dessas granadas. Granada? É, o gavião fica atacando granada em mim. Essa merda. É uma granada, mano. Eu vou falar que é granada até o final. Taca granada em mim, esse merda. É, fica voando aqui em cima e tem uma... Você pareceu Skylab explicando pro monarque do... Isso daqui não é um botiquim. Isso daqui não é um botiquim. Isso daqui não é um botiquim. Só deixa eu... Eu vou voltar com 40 tábuas. Por que a gente pode tomar a quarta dose? Já pode, não pode? Sério? Já pode, se não me engano já. Eu não tomei, eu vou tomar então. Puta, tem que ser num... Eu tenho que planejar vídeo. Provavelmente vou ficar um dia sem fazer nada. Por causa disso. Vou ficar macio. É, não. Acaba com você, velho. Uhum. Tomei a quarta dose da gripe? Teve um dia que... Eu não sei, acho que agora diminuiu a idade. Porque antes tava a partir de 30 anos. Acho que agora já diminuiu de novo. Uhum. Teve um dia que eu tava... Eu fui no SUS e eu não tinha carteira de vacinação. Eu só tinha de criança minha. E eu perdi ela. Tá com a minha mãe, sei lá. Uhum. Aí a moça... Aí eu fiz outro. E aí ela falou... Ah, você tem que tomar quatro vacinas. E a gente vai perder um pedaço do barco. Porque eu não tenho lança. Porque eu não tenho como fazer a lança. Onde que tá essa... E aí... Ela falou assim... Você tem que tomar quatro vacinas. Aí eu tomei quatro em um dia. Se espetou tudo. E eu dormi, né? Ah! Todo mundo com 18 anos tomou a terceira dose. E há três meses pode tomar a quarta. Ah, então... Eu nem lembro quando eu tomei a terceira. Não, mas já faz tempo. Terceira dose faz tempo, caralho. Eu quero tomar... Qual que era o gosto da gotinha? Eu lembro que tinha que tomar gotinha. Por que a gente não toma mais gotinha? Porque gotinha eu acho que é muito... Muito simples. É. Mano, eu vou dar uma volta na ilha. Não sei onde você tá. Eita, teve visita. Pera aí. Visitinha. Do Cauê. Ô, louco. Ô, louco. Ai, tomei no cu aqui. Pera aí. Ô, louco. Brigadaço, Cauê. Você tá aí? Nossa, que prazer imenso. Tô jogando Raft, gente. Raft é um jogo de sobrevivência. Tô jogando com PK. A gente só tá andando em ilhas, explorando e fazendo... Fazendo nosso barco. E tomando muito no cu. Mas muito no cu. Da cadeira e dinheiro pra visita. Brigadaço, Cauê. Muito da hora. Brigadão mesmo. Fiquei muito feliz. Valeu, valeu. Só vamos que vamos. Não sei se vocês curtir aí. Eu sou o Felps. Faço live de tudo quanto é coisa aleatória. É sério. Qualquer coisa possível, eu faço live aqui. É... Então não tem muito... Não tem muito realmente um foco. Mas se curtir, só vamos que vamos. Todo dia faço live. Não todo dia. Mas muitos dias aí. Live de noite até madrugadinha. Só vamos que vamos. Felps não desce a letra show. Só vamos. Gostaria. Oi, voltei. Ô, me protege aqui, mano. Por quê? Tem um gavião me tacando lixo. Ele não tá tacando granada? É pedra. Não é pedra, granada. Mano, volta pra casa, cara. Tinha perdido meu cartão de vacina de quando era bebê e tive que tomar todas as vacinas de novo. Foram seis de uma vez. Aí perdi a nova alguns meses depois e tomei mais umas cinco de uma vez. É, antes de eu fazer um intercâmbio lá, nossa senhora, eu tomei muita vacina. Fiquei furadaço. Furadaço. Vai, vambora. Eu tô aqui. Vai, vambora. Vamos. Não vou repor a água, não vou repor a água. Por quê? É isso que eu faço. Não fazer nada. Não reponha. É isso que você faz, nada. Nada. Não faz porra nenhuma aqui, eu faço tudo nessa porra de barco. Nossa, sai. Chora aí, vai. Ah, que merda. É granada. Ele tá com a granada. Põe umas lenha aqui na fogueira, vai. Me dá uma sucata aí, vai. Nossa, mano. Como que pega isso aqui? Aqui. Toma metade das tábuas aí, vai. Toma metadas. 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 Só reclama, mano. Nossa senhora. Foda-se. Chato pra caralho. Foda-se. Reclama mesmo. Foda-se. Chato pra caralho, mano. Cauê não veio junto, mas pode deixar que eu vou avisar o Bua pra chamar o Phelps dela e ser a letra show. Opa, obrigado. Se a letra show é pica, tá? Ô, o Cauê é pica, mano. Não, o Cauê mandou rage aqui pra mim. Ah, foi? Foi. Ô, mano, curto demais o Cauê. Ô, o Cauê é muito bom, mano. É muito pica, mano. Vamos fazer uma live com o Cauê um dia. Eu sou a Vera, mano. Cadê o Cauê? Será que ele tá ouvindo? Eu não sei. Eu acho que ele... Falaram que ele só mandou rage, mano. Boots. 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 Boots, cara. Boots, cara. Boots, cara. Boots, cara. Manolo, remo. Para, mano. Não é assim que fala, mano? Manolo. O que eu quero fazer? Tô nova no chat, como tão? Tô bem demais. Só vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui aqui. Mano, só quero pegar um scrap. Crebou. Puta, eu nem peguei as coisas que eu queria pegar lá, né? Porque você ficou me apressando. É, se fodeu, mano. Eu vou voltar lá. Foda-se. Não! Não, a gente tem que voltar. A gente precisa pegar ferro. Bem feito, que esse tubarão tá comendo. É, seu barco também. E você não me deu, você não me deu. Eu deitava pra caralho. Eu achei que ele tava morto, porque ele tava nadando pra baixo. Nossa, nossa. Nossa. Filho da... Volta. Arrombado, mano. O tubarão, ele é um merda, né? Você! O tubarão, né? Ele é um merda, né? Você é um arrombado. O tubarão, né? Ele é um merda, mesmo. Nossa senhora. Pega aí, que eu taquei pra você. Você não tocou nada pra mim. Eu taquei sim, mano. Me dá um scrap aí. Me dá seu scrap aí, filha. Acho que eu taquei o outro. Eu fiz dois. Toca aquela lá do Pink Floyd, vai. Oh, aquela música lá que você tocou, eu fiquei muito feliz. É muito boa. Ficou. Boa. Ficou. Aquela lá que você não conhecia. Fiquei feliz que você conheceu ela. Ficou maneiro. Geralmente avação. Deixa eu pegar ferro aqui. Vou pegar mais madeira também, aproveitar. Tem que cortar meu belo, mano. Seu bebelo? Uhum. 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 Eu to com uma ideia de criar uma comunidade chamada Odeio Acordar Cedo. O que você acha, mano? Tem que colocar Odeio Segunda-feira também. Odeio Segunda-feira. É... Qual mais? As 10 coisas proibidas do Google? Não, não. Essa não. Tem... Tinha umas... Tipo... Ai, a água é molhada. Tinha isso com muita, muita gente. Ai. Ai, a água é... Odeio Segunda-feira é ser sucesso, mano. Se eu voltasse no tempo, se eu conseguisse voltar no tempo, ia ser uma coisa que eu ia fazer. Criar essas comunidades. Seu criador. Eu ia fazer a coisa de YouTube. Ah, não. YouTube não. Nossa Senhora, minha palma. Eu ia... É um peixe. Será que dá pra... Eu ia... Não, mentira. Eu ia pegar uns Bitcoin e depois eu ia, né... Ah, não. Esse aí é o clássico. É o clássico do tempo voltando. Esse aí. O clássico do tempo voltando. Tempo voltando. Voltar no tempo é diferente do tempo voltando. Uhum. Ah, eu não consigo. Vou fazer isso aqui, mano. Nossa, minha cabeça tá doendo. Puta que pariu. Acho que é porque eu fiz muita coisa. Muita coisa. Oi. Amanhã, pra compensar, não vou fazer nada. O equilíbrio. Um jogo chama Raft, gente. Raft. Eita. Rolou um bagulho... Ih. O quê? O João Caetano foi hackeado. Tá passando o Elon Musk. Tá passando o Elon Musk. É sempre o Elon Musk. É sempre ele. O Elon Musk da criptomoeda, mano. É, mano. Falando que ele comprou umas criptomoedas. Nossa, mano. Logo ele. Ele entrou pro mesmo time que o Calangão. Eu vou ter que contar isso pro Golarte. Ou aquele membro dos rapazes. Já que a gente sempre fala do João Caetano. Os rapazes. Nossa, eu achei um lugar interno aqui. Que loucura. Caralho, caiu dentro da terra. Aqui. Eles. Eu adoro que sempre falam isso. Eles. Os rapazes. Eu vou puxar essa âncora e vou embora. Não, para. Eu pesquisei mesa aí, mano. Nossa, que legal, hein, Phelps. Uma mesa. Tábua. Tem muita tábua aqui, pera. Tem sucata? Pacote decorativo. Tem. Você quer pacote decorativo? Eu quero. Cadeira! O foda, hein. Cadeira é foda porque eu tenho até emote, mano. Emote de cadeira. Por que que é sempre o Elon Musk? O Elon Musk fala disso? Eu não sei nada. Eu nunca ouvi a voz do Elon Musk. Ah, ele fala umas coisas aí. Ele está antenado nessas coisas. Mas sei lá. De meia dinheiro. Ah, é um rombado, então. Sei lá. É. Um rombado. É um rombado. Eu tô. Eu tô. Eu tô ainda onde a grungite. Ai, susto. Eu tô ainda onde a grungite. Mano, ferro não tem. Caralho, cadê o ferro, mano? Eu acho que as músicas do Raft são pra seguir naquela vibe do Mine. É, também é. Elas vêm só de vez em quando. Mas é, mano. Foda-se. Foda-se. Pessoal que veio do Cauê. O que o Cauê tava fazendo na live dele? Cauê. Cauê Moura. O arroba dele é Cauê mesmo, né? Cauê. Só Cauê. Só Cauê. Só Cauê. Só Cauê. Cauê Moura. Cauê Moura. Pôquer. Ah, ele tava fazendo um negócio de póker. Ah. Periquote. O ad. É, sim… Não era, eu acho. O que o Cauê joga? Geralmente, nunca parei de pensar nisso. Eu só vi ele falando de Valorant, eu acho. Ah, eu não sei. Eu acho que é mais FPS mesmo, se ele for jogar algum game e tal. Mauro Moura. Cauê não é nem Ring, mano. Boa, que ele jogava muito DF, né? né? Mas isso lá tá visão. Ai, eu lembro. No Cenas Vichy, eu lembro. No Litchy. Mas aí eu não sei, hoje em dia. Eu lembro de ver uns vídeos do Cauê Moura enquanto eu tava na fila do psicólogo quando eu era adolescente. Assisti sua live e me deixou perturbado. Quebro tudo minhas coisas. Minha casa vive suja. Eu falo sozinho. Xingo meu pai e minha mãe. Não tomo banho há semanas e estou ouvindo vozes além disso. Além disso, parei de usar vírgula. Caralho, que foda, mano. Caralho, foda. Ô, sua vida tá muito da hora, mano. Ô, que vida foda. Deixa eu matar esse passarinho. Eu queria que acontecesse comigo. Que saco isso acontece com os outros. Filho da puta. Que é isso? O passarinho me tacando lixo. Dá pra craftar uma armadura, mano? Dá pra craftar... Que flash. Puta, mano. Eu tô tentando matar ele com a lança. Nossa, mano. Eu acho que vai ser meio difícil. Deve dar, mas... Você tem que assistir suas próprias lives. Pensa só, eu termino minha live e abro minha live e assisto desde o começo, ela. Uhum. Nossa senhora. E nem... nunca leio o chat. Acho que sou meio... Seria meio complicado. Ih, o Baco foi embora. Foi? Viva. Vai não. Meu boneco foi com sede. Não repõe a água, né? Algumas pessoas aí não fazem isso, né? Meio foda. Vocês já ouviu falar aí? Nossa, a manga é muito bom, velho. Manga? É. Nada sede. Recupera muita sede e fome. Muita sede e fome. Sede e fome. Muita. Eu ainda uso vírgula. Só não sabe usar. É, quando eu era menor eu não sabia usar vírgula. Ficava colocando uns vírgula. Porque era tipo, ó. Ah, quando você... Sabe quando você fala alguma coisa e pega ar pra respirar? É aí que você coloca vírgula. Aí ficava tudo torto. Porque eu ficava me imaginando, falando, e aí ficava umas vírgulas num lugar aleatório. Porque como se eu estivesse respirando. Caralho, que merda, mano. Sou assim. Nossa, que escuro. Escuridão, velho. Eu uso vírgula pra intuição. É, mais ou menos isso. Onde você acha que tem que ter uma vírgula, você coloca a vírgula. Mas é melhor vírgula a mais do que a menos, mano. Nossa senhora. Pessoal que não usa nenhuma vírgula. Porra, é horrível. Não é. Prefiro que tenha mais. Nos rapazes a gente não usa. Aonde você vai usar vírgula? A gente... Nos rapazes a gente nunca usa vírgula. E a gente nunca usa letra maiúscula. Ah não, mas você tá falando nos tweets lá? Tudo. No título também. Ah não, mas título vai ter vírgula? Foda, né? Pô, você vai colocar vírgula no título? Aí o título tá meio grande demais. Eita, que foi isso? Eita. Só queria que a gente saísse dessa aí. Peraí que eu tô pegando ferro, mano. Não era ferro. Era argila. Tudo bem, nunca é demais. Coloca a vírgula quando o coração mandasse. Coração. Coração. Minha argila de vírgula sempre foi colocar vírgula do jeito que você fala. Aí sempre ficou assim. É, mais ou menos isso. Essas pauzinhas, sabe? Vírgula pra mim é quando você... Sei lá, mano. Que se foda a vírgula também, mano. Devia nem desistir, vírgula, ponto, letra. O vírus ali dá vírgula. O único vírgula que é bom é o vírgula real, mano. Que é o que fez o grande irmão brasileiro. O único vírgula que importa. Conserta o chão. Ai, eu tomei muito no meu cuzão. Será que dá pra chegar por aqui? Deu. Oi, cheguei. Vamos embora? Finalmente. 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 Vamos embora. O que é que tá escrito aqui? Pteracuda? Ah, não. Ah, não. Tá, a gente tem que fazer... Ai. É... Ai, tô me encher. Fazer os radar lá. O ponto e vírgula é que quase não se usa, mas que os próprios ficam muito puxos se você não usa corretamente. O ponto e vírgula é a maior conspiração da humanidade, mano. Nem tem isso aí. Eu nunca sei quando uso. Não usa. Como é que tá... Eu uso assim. Couro. Couro. Eu gosto de couro. Pacote decorativo. Vou abrir. É, globo terrestre! Ah lá, é um globo, gente. Não é plana a terra. É um... A terra não é plana. Tu é bolista, é, mano? Bolista. Bolista. Tu é bolista, é. Tá, vamos ver aqui pra onde a gente vai. É, tem que fazer o receptor. Vai mal, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava assoprando a minha mão aqui, tipo, botando a mão na minha boca, tampando e assoprando pra ver se meu pau tá bem. Como assim, seu pau? É porque faz isso no... Ah, tá. Entendi. Mas o que acontece se não estiver? Ele explode? Sai um negócio verde dele, se eu não tiver bem. Que? Eu menti. Nossa! Eu inventei qualquer coisa aleatória. Verde, mano. Ah, ele precisa pegar cobre, mano. Eu acho que sangra, não sei. Deve sair alguma coisa. Que é bizarro, né? Triste. Tipo, ele tem que ver isso aí, mano. Como que pega cobre? Meu Deus, que horror. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, mano. Ô, pega a corda. É na folha. Não! É na folha. Eu não sei por que que... Por que que mandou assoprar. Ah, eu acho que deve sair alguma coisa do pau. Eu não tô fazendo piada. Tô falando sério. Tipo, esse time é infeccionado, tá ligado? Então... Deve sair alguma secreção. Eu tô fazendo piada, não! Para! Porque tirei o fone. Tô falando mal sério. Mano, eu só quero scrap, cara. Eu tenho aqui. Eu não sei o nome disso. Quero dois. Dois? Tá aqui. Quero dois, cara. Pra quê? O que você vai fazer? Vou fazer uma vara. Uma vara de aço. Cara, que da hora é essa. Conversa saudável? Pô, é informação. Informação. Saudável seria... Não saudável seria... Você tem que fazer falando uma besteirada. Uma besteirada. Umas desinformações. Falando que é terra plana. Falando que é... Deixa eu ver o globo terrestre. Ah, precisa da cor azul. Seis. Meu Deus do céu. Que merda. Muito merda. Vou fazer comida, que é isso que eu faço. Precisa fazer receptor e antena. Precisa de placa de circuito. E o tubarão? Acho que vai. Dois. Três. Três placas de circuito. Mas fazer placa de circuito nessa porra, precisa de barra de cobre. Vou pegar barra de cobre. Por esse? Aqui. Tô ouvindo? Vem aqui, vem aqui. Tô ouvindo. O quê? Ah, ele ali, mano. Que barulho é isso? Não sei. Faz foca. Ele fingiu de novo. Ele fingiu. Ele fingiu. Ih, tem uma ele ali. Se bem que tu vai fazer a mesma merda, né? De ficar sumindo. É óbvio. Preciso ir nas ilhas. Pra gente avançar. Avançar. A gente precisa pegar cobre. 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 Oba, mais um pacote de decorativo. Vamos ver o que é dessa vez. Eba, um tapete. Tapete é muito útil. Muito demais. Eu gosto de tapete. Eu tenho alguma coisa de decoração de casa que você acha muito legal. Ah, tapete é maneiro. Mas como? Eu não sei, tipo, o que consideraria tanto assim. Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando. Tapete. Quadro também, é? Peguei um peixe grande. Peixe grande. Ele nem cabe aqui. Cabe? Porque precisa só estar sem nada em cima. Então, então. Por causa disso, ele não cabe aqui. Preciso tirar a batata. Tirar ela aí. Vou comer ele cru. Calma lá. Você comeu? Vamos comer a batata. Aí, chegamos na ilha. E cora, ó. Tem Montipora. Montipora? Qual que é o Montipora? Montipora é esse que parece um prato. Montipora. É uma Montipora Capricornis. Ah, é verdade. Existe o Trema. Nossa, você é maluco, mano. Trema. Trema é só, só, só os velhos. Loguês beta. Linguiça tinha trema, né, mano? Trema na linguiça. Uau! 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 A vara de pesca de meta é muito mais bonitinha, cara. Ela é melhor, né? Uhum. Só pesca que é peixe grande, ela. Tô brincando. Já pensou? Uma OP, velho. Nossa, aí ia ser OP pra caralho. Mano, o cobre eu acho que é lá embaixo. Um tubarão vindo. Rombado. Rombado. Rombado eu gosto. Rombado só. Uhum. E que idiota. Mano, eu pego muito mais, velho. Mais rápido? Os peixe grande, eu só pego peixe grande. Boa. Ah, que mais ferro. Pegar mais ferro, porque aí dá pra fazer mais desses itens de ferro. Porque aí faz mais ferro de ferro. Ferro de ferro, ferro. Ô, PK, eu venho vendo ultimamente que você me trata meio mal. Falou no seu cu. Pensou, mano? Eu sou assim, velho. Babaca. Pensou, mano? Nossa, isso é muito estranho. Mano, eu sou... Eu não sei o que que eu sou. Eu tenho milagre em mim. Nossa. Porque você não tem milagre. Nesse jogo eu tenho milagre. Uma coisa que você não tem é um milagre, PK. Nesse jogo eu sou milagroso. Porque eu só pego peixe grande, cara. Com essa vara aí também, essa varona aí, PK. Ixi. Achei uns cobre aqui, bom. Eu ri de você ontem, igual você riu de mim, do milagre. Sério, você tava rindo muito, gargalhando, assim. Ontem eu tava gargalhando. Tava chorando, chorava de rir ontem. Ah, que bom. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de quando isso ocorre. Ocorre. Fala direito. Mano, eu peguei outro peixe enorme. Peixe enorme explodiu. Peixe enorme, pau enorme explodiu. Eu queria tanto achar essa imagem. Eu queria tanto achar ela. Essa daí é um... Isso é um clássico, mano. O pau enorme explodiu. Explodiu. Mano, eu peguei outro peixe grande, cara. Eu tenho três do grande. Guarda tudo. Mano, mata esse bicho aí. Morreu. Pega aí. O que eu? É com você, porque eu tô pegando cobre. Deixa eu pegar alga também. Dos que eu peguei, né? Ih, tá chovendo embaixo d'água. Tá chovendo embaixo d'água. Tá sim. Aqui tá. Aqui não tá, não. Tá chovendo embaixo d'água. É a chuva 2. Mano, na moral, velho. Eu pego muito peixe foda. Preciso muito de outro forno, cara. Outra grelha? É. Pô, aqui tem muito ferro, velho. A gente tá feito. Vai dar pra fazer anzol, lança de ferro, mais vara de ferro. Tudo de ferro, muito. Caralho, rendi muito, velho. Nossa, o... É uma pteracuda. O anzol de ferro aqui... O anzol de ferro é muito bom. Pra pegar os itens. Sim, é muito rapidão. A lança de ferro também. A lança de ferro é muito foda. E a vara de ferro também. Só pega peixe grande, mano. Foda, foda. Nunca mais vão passar a fome, mano. Prioridades. Fazer os bagulhos de metal, mano. Por isso que eu tô pegando. Por isso que eu paro nesses lugares. Pegar que você não gosta da ilha. Mas eu não precisei disso aí. Caralho, os corais estão todos saindo do mar, mano. Você não precisou disso aqui porque eu já tinha feito. Caralho! Como que você pegou a sua vara de ferro? Eu fiz. Como? Um scrap. Não precisa? Eu peguei no barril. E o parafuso? Você fez como? Um scrap. Parafuso é com scrap? Não, é com a barra de ferro, mano. Eu peguei na... No barril. Pescando? É, pescou. A barra de ferro, sim. É, pescou, sim. Pescou. Vai mentir pra outro. Vai ver se eu tô na esquina. Vai. Eu não quero ver. Putz, mano. Você esqueceu de coisar a âncora e agora o barco foi embora. Não, eu tô debaixo do barco. Eu tô vendo. Você conseguiu mentir enquanto eu tava olhando, mano. Pega ou não mentira? Pega ou não mentira? Pega ou não mentira? Faz outro fogão aí, vai. Tá, eu peguei bastante cobre. Tinha que dar pra fazer roupa. Sete cobres. Dá pra pegar mais, hein? Não pegar mais. Faz outro pau aí, vai. Eu quero que você faça tudo. Já reparou isso? Percebi pra caralho. A dobradiça usa o quê? Uma também. Tem uma aqui. Dá pra fazer o barril... Quer que eu faça o barril grandão? O caixa grandão ou não? Quero. Quer? Quero. Pô, porra. Tó. Tá aqui no chão. Coloca você aí. Calma aí, man. Ih, é o tubarão. Ih. Uma vazada aqui. Finalmente, né? Tô mó bom aqui, mano. Mano, toda hora tá cozinhando um peixe enorme, cara. Depois você olha ali no baú de comida. Como que tá esse baú de comida, cara? Três placas. Três placas. Barra de cobre. Tá, cobre. Cobre. Eu queria fazer um skincare. Tô na vibe de querer fazer. Um skincare. Mano, outro peixe enorme, cara. Chega. Chega, 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 chega. Tô brincando. Tô brincando, pode vir. Eu... Eu queria fazer um skincare, mano. Comprar máscara, esfoliante. Uhum. Faz, ué. Vou pensar. Faz um rodízio de chassimi. Sashimi. Pronto, consegui falar. Ainda bem. Faz com café. Sei lá, né, mano. Skincare dá pra você fazer com tudo quanto é coisa. Pessoal vai tacando tudo na cara, mano. Ué? Ah. Que arrombado. Pode passar limão na sua cara. Você não pode fazer isso. Uma vez eu li... Eu já tomei queimada na mão. Ficou uma manchinha. É, ficou uma manchinha. Não dará muita coisa. Uma vez eu li na internet, uma pessoa postou que era passar limão na cara e eu passei. Não. Eu me fudi, tá ligado? Mas, mano, eu achei muita maldade a pessoa fazer isso. Você passou mesmo? Passei. Caralho. Você vê. Tem muita gente malvada, cara. Que arrombado, mano. Era no olho, porque você leu errado. Era no teu, né? Tome. Sou bravo, viu? Achando que eu sou que nem o Felps, que é bonzinho. Eu sou bonzinho. É. Tá, fiz uma placa de cobre. Vamos fazer aqui. Eu sou barraqueiro. Olha a música. É, bonita a música. Receptor... Aqui. Tem parafuso aqui? Não. Fiz uma antena. Fez? Fiz. Ah, caralho. Ah, caralho. Não tem nada aqui ainda. Nossa, peguei uma caixa com um pack de decoração. Vou te dar aí. Abre ele. Isso, no meu inventário. Tá apontando. Tem uma coisa no meu inventário que não tinha, cara. Por quê? Ah, isso aí que você tinha pegado. Ah, nem vi. Nossa, abri de cobre. Cabe mais item aí, não cabe? Uhum. De bem que eu tive essa ideia. Caralho, Felps. Nem a pau. Você não repôs a água, mano. Meu Deus do céu, PK. É tão fácil. É tão simples. É por a porra da água. Como que consegue? Como, caralho, os que consegue não repor a merda da água? Puta que pariu. Nossa, nem sei, mano. Eu nem sei. Puta merda. Puta merda. Você já acabou? Já. Com sede, mano. Tu acabou com a água. Bebeu tudo. Puta merda. Que não. Merda nenhuma. Desculpa. Eu acho que é isso. Do merda. Ah, é o do café. Café. Meu, a lança quebrou. Puta que pariu. Não, tá aqui ainda. Por que você pulou? Olha ele, olha ele. Olha o tubarão aqui, ó. Vou matar ele. Filha da puta. Eu não. Não. Você não. Já acabou, Jéssica. Eu gostava desse. Já acabou, Jéssica. Eu acho que ela mandou mal bem. Tipo, ela levantou. Ela levantou muito forte, tá ligado? Você tá guardando semente, mano. Nossa, uma puta baú enorme pra guardar semente. Puta que pariu. Eu acredito. Eu achei o outro par do tênis. Né, Paul? Né, Paul? Aê, caralho. Nosso personagem favorito, mano. Ele tá vestindo os tênis, mano. É isso, pô. É isso, caralho. Foda. Tô fazendo comida. Tá. Tem que fazer mais uma placa de circuito. Então, a da Jô já acabou, Jéssica. Tipo, a menina apanhou, apanhou, apanhou. Levantou e mandou essa. Nossa, tipo, você vê que tem muita força nela. Sim, sim. Tipo, já acabou. Ah, fez tudo isso, mas só isso? É, foi só isso. Acabou já? E ela fez uma pose aí. Nem foi proposital. Acho que ela tava com dor, tá ligado? Não, mas é, ó. Isso aí é a coisa mais orgânica que tem, mano. Uma briga e depois... Não tem como você posar só pro vídeo, sabe? Mano, eu peguei outro peixe grande, cara. Chega de peixe grande. Chega não, chega não. Sempre bom. É porque demora muito fazer. Pô, mas é que... O tanto que tem que a gente já comeu também, né? Eu tenho um monte de peixe. Eu vou guardar os peixe cru, mano. Guarda. Tem ostra! Não, mas a ostra não faz. É pra fazer ninho isso aí. Tem o vídeo dela falando alguma coisa do TikTok. Acho que ela fala que ela não gosta desse meme. Alguma coisa assim. É, a gente já fez... Falou em live. Eu acho que falaram pra gente. Em live. Ela não gosta muito. Mano. Separa melhor do que eu vou. A galera que não gosta das coisas. Sim. Das coisas, em geral. É, tipo assim. Eu não gosto dos meus vídeos de 2017, por exemplo. Tipo, eu acho que eles foram importantes, vai. Mas eu não gosto de mim. Na época. Não tem nenhum problema com isso. Ah, precisa de duas placas. Fuxi. Fuxi. Dobradinho. Acho que tem aqui, não tem? Isso aqui é a achada. A gente precisa arranjar um... Fazer um cômodo, uma partezinha, PK. Pra ter esse receptor e antena. Você quer fazer um lugar especial ou tanto faz? Que isso? Porque o receptor e a antena vai ficar apontando pra gente onde a gente tem que ir pra pegar as informações do jogo. É lore. E aí, você quer colocar num lugar específico? Tipo, fazer um segundo andar, alguma coisa assim? Ou tanto faz? Pode ser um segundo andar, fica mais legal. Vai ter que colocar a escada em algum lugarzinho. Em algum lugarzinho? Tu com 40 madeiras aqui, dá pra fazer. Fique prego. Mano, a gente tem comida infinita. Graças a mim. E a vaga tá quebrando, viu? Vou fazer outra aí pra mim. Relaxa que eu tenho ferro pra caralho. Graças a ilha que você tanto odeia. Tem uma ilha ali. Vamos pra lá. Ai, eu odeio a ilha. Ai, eu odeio a ilha. Eu odeio a ilha, eu odeio. Ai, tira a ilha. Nossa, mano. Tira a ilha aí, velho. Tira pra caralho. Essa merda. Dá uma merda. Você viu a comida? O tanto que tem? Eu vi. Deu pra caralho. Graças a mim. Muita tábua. P.K., o Felp sabe? Iiii, do que? Que cara, que... Nem eu, você quebrou a vara. Eu? Não, eu. Eu usei muito ela. Você quer ferro? Eu tenho ferro aqui. Tá. Quer sucato ou você já tem? Peraí, deixa eu pensar. Tá, fala de novo. Que que é? Você quer sucata? Ingote. Tá. Quero três sucatas. Mais uma barra. Obrigado. Fiz outro lixo. Vamos que vamos. Ah, não. 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 Ah, mano, velho. O que? Você não lembra o que tinha aqui? Tinha duas velas aqui, cara. É verdade. Será que não caiu pra fora? Ah, isso é óbvio, né? Não, mas não virou e... Nossa, não é só as velas, não. Vou fazer peixe aqui, que é o que eu faço. É triste, mano. Papou as velas tudo. Ah, mano, você bebeu toda a água e não repôs a água de novo, meu. Você bebeu toda a água. Tinha água pra caralho aqui. Você bebeu ela inteira e não repôs a água. Como pode? Tinha água pra caralho aqui. Muita água. Muita água. E você não repôs? Por que você não repôs? Não, tudo bem. Você pesquisou a latrana de metal, então você... Tá de boa. Rapaz, eu peguei e descobri a coisa aqui de metal, a... Como é que chama? Lâmpada. A lanterna. Lanterna. Ué, você não escutou nada do que eu falei? Você tá mutado. Tava sim. Eu tava agradecendo, sabe? Tava, tava. Qual que é o nome do seu? Hã? Qual que é o nome do seu? Oda Cat. É sério. Não, tudo bem. Zério, é sério. Mano, eu não zoio o jeito que você fala. Por que você zoa o jeito que eu falo? Tipo, não é legal, saca? Eu não acho. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Isso mesmo. Você se humilha aí pra mim, velho. Porque agora vão ficar com dó de mim. Vão ficar com dó de você, velho. Eu gosto muito de manipular os outros. Ah! Out of context. P.K. ele é mó bonzinho, mano. Ele adora manipular os outros. Eu sou liso. Não, o P.K. é liso. Liso. Tem uma coisa que ele é liso, mano. Nossa senhora. O que é dizer liso? Me chamaram disso. Escapa de qualquer coisa. Se for a gente acusar, você consegue sair dessa, entendeu? Ah, maneiro, maneiro. Ou seja, você mente bem. É isso. O que isso quer dizer? Você mente muito bem, P.K. Obrigado. Você acha que era mentira o negócio do que você falou aí que eu não ouvi? Claro que sim, porra. Não, eu juro. Esse aí não era, não. É mentira pra porra. Tá. Mano, eu sou um deus da fertilidade aqui, cara. Eu pego todos os peixes do mar, os grandes. Não é nem fertilidade. Dá abundância. Sei lá o nome. Tem plástico aí, mano? Tem plástico dentro dos peixes. Não, mas tem, tem. Tirei tudo aqui dentro dele. Dentro dele. Receptor, pronto. A gente tem receptor e antena. Não, tem que fazer um segundo andar. Então, sim, não, mas a gente tem isso aqui. Deixa eu pegar já. Não, sim, não. Não, não, sim, não. Faz uma escada aí. Por que você não faz? Faz uma... Porque eu tô pescando. Pago a parada da dengue. Mano, eu odeio pegar esse peixe aqui. Esse aqui eu vou comer cru. Foda-se. Nossa, peguei salmão nela. Nossa senhora, mano. A gente tem muito... Peixe? Não, abre esse baú aí, ó. Esse baúzão. Folha. Tô de folha aqui. E olha o de comida aí, ó. Ah, de comida tamo bem pra caralho. Salmonella do peixe. É, ué. Não tá certo? É que é salmão. É o CEO do sexo 2. Nossa, vocês lembram disso? CEO do sexo. Um clássico, mano. Um clássico de todos os tempos. Fita pornô. Fita pornô. Ator pornô. Ator pornô também. Ator pornô. Eu vou falar aqui, ó. Obrigado, Lumosplay, pelo Subcon Prime. Manda amor isso. Já que tem gente que acha que eu fico mentindo. Mas por que que você acha que você mentiu? Hã? Por que que você acha que você mentiu? Eu não acho que eu menti. Eu acho que você é a coisa que eu menti. Do quê? Eu acho não, né? Eu sei, porque eu ouvi. O quê? Você falou aí que eu não mutei. Não sei o que você tá falando. Tem uma hora que você falou, ah, você não mutou. Não me ouviu falando. Eu falei, não ouviu, ué. Tava mutado. Aí você falou, não mutou. Ok, tá bom. Agora eu vou. Quando que foi isso? Não vou mutar mais. Quando que foi isso? Para de fazer isso. O quê? Não tenho lança. Não tenho lança. Ah, nem a porta. Ah, tá. É que não tava no inventário. Faz uma lança de ferro. Eu não tenho condição. Você não tem condições? Ah, tadinho. Deu dó, deu dó. Eu não tenho metal ingot. Tá em inglês, mano. Pô, repara aí, mano. Tudo eu, mano. Você fica pescando. Isso que eu não sei fazer. Já tem peixe pra caralho. Você fica pescando ainda mais. Tá faltando peixe. Vai acabar os peixes da água, mano. Tanto que você tá pegando. Eu acho que tá bom, mano. Peguei ferro pra porra. Depois, se precisar, a gente para em outra ilha. Fiz outra lança. Pra você não chorar mais. Chola mais, ô. Esse era bom, hein? Esse era bom? Chola mais. Eu gosto de tomar da Mônica. Ô, cebolinha dançandinho. Eu gosto. Ô, e o assistindo, mano? Ce vê, né, mano? Como as coisas são. Ih, travou o game. Travou o game. Travou? Ih, estão andando sozinhos. Estão andando na parada. É. Acho que a minha internet caiu. Caiu. É. Porra, cara. Porra, porra. Entra. Desconectado. Meu Steam desconectou. Calma. Ah, hoje é terça. O que que tem? Terça cai. Cai Steam. Porra. Onde é isso? Do Naruto? Não. Bob Esponja. Eu joguei um jogo de terror do Bob Esponja. Dos rapazes. Oficial. Oi, a gente assistiu 3 da manhã no Siri Cascudo. Ô, esse aí é de terror pra caralho, mano. Nunca joguei, mas eu tô ligado. Isso aí é de medo, mano. Cara, é que você tá no cookie clicker, cara. O que é que chama? Eu quero fazer essa casa aqui, ó. Que tá aí no menu. Eu consigo te convidar. Acho que moeou, hein. Aqui, ó. Não. É, acho que é porque é terça. Pera aí. É, eu acho que caiu só. Não vai dar. Deixa eu ver se consigo. Não, tipo, mas... Não, é, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Eu acho que dá. Posso abrir o jogo? Abre o jogo aí. Bob Esponja. Bob Esponja. Ver se você consegue agora. Vai, Johnny. O Bob Esponja. Eu quero atenção, eu quero atenção. Ah, é óbvio. Vamos. O Phelps não está a jogar em nenhum servidor de jogo. Então, pera aí. Salvar, menu principal. Vamos ver se eu abri de novo. Carregar jogo. Aí, Mengão. Carregar. Carregar. Oi, Mengão. Oi, Mengão. Oi, Mengão. Oi, Mengão. Oi, Mengão. Oi, Mengão. Eu nunca venho aqui. Aí. Ah, acho que eu consegui. Eu preciso fazer prego, meu. Prego, meu. Eu tenho prego, eu acho. Tem prego aqui, relaxa. Minha noite está boa. Ah, prego com sucata. É. Tem prego aqui. Porque para fazer uma escada, preciso de prego, mas onde eu coloco essa escada, mano? Nenhum lugar fica bom, só se a gente tirar umas coisas e tacar tudo lá em cima. Não sei. Nenhum. Nenhum lugar. Nenhum lugar. OU, OU, OU OI Onde coloca a escada? Aaaaah Tem um lugar que é longe para o tubarão não comer O que eu tava pensando é tirar tudo isso aqui, essas coisas daqui e colocar a escada aqui Nessa parede Pode ser Pode fazer como você quiser, Phelps, eu confio Que vai ficar legal Remover Remover Aí precisa tirar esses baús, pega esses baús, não sei se você tá com o inventário cheio Não, não, só esses dois aqui, tá cheio? Eu pego então Os peixe pelo menos consegue? Eu tô tentando pôr os peixe que eu tenho Não, 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 pega de volta Ah Tira, tira do baú Peguei, peguei os peixe Que eu coloco tudo lá em cima É, encheu o inventário Ah, deixa eu fazer aqui mais um negócio Aeee Para de pescar um pouquinho, acho que não precisa mais Tá? Tá É esse aqui? Que? É esse aqui Ah, precisa de parede Estruturas Ah Precisa de parede Precisa de poste Colocar o baú aqui em cima Tchau 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 Tchau